o cachorrinho de rua e se ele quer esse aqui se ele conhece a ração toffi come ração tá aqui toffi que é a ração e não quer ração aqui é o lixo aí ração rapaz vem cá ração aqui ó ele quer fuçar o lixo aqui tem marmita resta de marmita por isso que ele quer o lixo a ração ali rapaz eita cachorro de rua isso aqui é lixo não quer ração não olha que bagunça tá fazendo e lasqueira aí depois eu pego isso aqui vai comer a ração beleza gente valeu obrigado cachorrinho de rua não quer ração que é fuçar no lixo valeu obrigado tchau tchau